Não, eu acho que o mapa é desequilibrado, sabes? Quem está lá com o room é esse. Não, é mas rapaz, é que a porta não. Se tu queres cá fora, eles também não conseguem dizer nada, o que é que eles fazem? A espelha de lá para dentro é tu, é do mapa. É que o fogo ficou na janela, tentava a ganhar, portanto... Fire in the hall! Estou a vir aqui debaixo. Incoming flag! Que balaça que tu pegaste, moleque. Ele é meu agora. Estou a vir aqui, não é nada. O que é que eu tenho três balas? Fire in the hall! O que é que eu estou fazendo? 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 O que é que você faz? A OG, o que é que você está, flamando lá no bar. Não dá pra ver Pesquem eu estou com o Roku Lais tipo, lá em cima, lá em cima, no top Ah pá, tem que dar dois tiros naquele gajo e esse dá-me um só, meu. Eles estão a fazer uma tática, estão ali todos juntinhos. Você sabe o que? Você tem o suficiente. Fira na caixa! Fim, cheiro, o tiros na trauma. É minha agora. Vamos pegar a caixa, anota-la. Um golpe, um golpe. Rua de re Hmm. Triste, primeiro. Peço, meu filho. Por quê? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita! Nossa, eu tento que uma caralho De onde debaixo? Onde? Onde? Ah, com fogo, eu não estou a ouvir a sonda Caramba, seu shield é voldo, que maior caralho Eu tenho quase voldo a tu com a gasa, eu achei Você vai, eu estou a ter mais Enfimido! Onde? A gente vai lá em cima, lá em cima. Vem, Frag! Como é que está a situação, moleque? Estou a chegar, estou a chegar. Está tão complicado é que ele estava lá dentro de cima. Estou a pintou o sacão de caralho. Foi o cabrão. Não, você está a fugir. Estou a fugir. Diz-me a hora que ele está. O que ele foi? Sai para o ar. Andando, sai para a parte dele. É teu? Sim, é meu. Estou a fugir. Ele veio cá para baixo, moleque. Mas eu vou te dar uma surpresa. Eu estou aqui atrás dele. Está aqui atrás dele. Está aqui atrás dele. Olha, você já não vai ser. Já morou, não é? Se quiser por mim... Não, mas é moleque. Ele te fez porque ele vira, sabe? Eu tenho que tirar a volta, mas eu vi. Olha, não pode ser. Estes gajos são bem espertos. Por acaso, estes gajos jogam a cabeça. Estão sempre acampados, tipo... A fazer armadilhas, meu. Cuidado moleque, eles estão ali. Ah... Estão tramares agora. 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 Eu acho que vão aparecer aqui atrás de nós, moleque. Acho que não. Estão tramares agora. Estão tramares agora. Estão tramares agora. Estão tramares agora. Eu não disse que eles já... Onde está? Onde está? Está aqui, Matei. Onde está a frente? Está aqui, aqui. Estão devias apanhar isso, mas pronto. Estou aqui a essa merda. Tem espaço, hein? Espera, espera aí. Ainda somos mortos. Por agora não, por agora não. Está aqui um comigo, moleque. Está aí um. Está aqui um. Está aqui um, caralho. Está aqui um acima, eu vi. O que é? O que é? O que é? O que é? O fogo mora logo. Olha, olha este! Não, 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 não. Ele deve estar chargando a peleira, moleque. Tipo, dele de fogo o tempo todo. 84 pontos. E deve estar chargando a peleira, sabe? Tome-te um gás de chão. É que ele tem busca. Eu apanhei, eu apanhei. Está a gozar comigo, meu? Deu tanto fogo na cara, não? Olha só, olha. Só veja a gás de chão que eu vou ajudar com um chão. Está ninguém? Eu gosto de chão de chão de fora. Apera da sala! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Deu um tiro na boca desse gás. Não o matei. Porquê, meu? Mas porquê? Que nojo, meu? Mas porquê? Que nojo, meu? Mas porquê? Deu tanto de fogo. Deu tantos tiros nele. Fiquei atrás dele dele de coronhar. Eu não o matei, meu. Dois tiros no coronhar. Dois tiros no coronhar. Que nojo. É moral, caralho. Não sei lá o que achar. Fogo! Depende, está com a cena do raio, porquê. Fogo, só me matou por causa do lag. Fogo! Foi sentar... Cuidado... Cuidado só. Olha outra vez, pode ver o que será que faz? Que mentira meu, que mentira! Mas, morres na mesma! Pode ver se eu vou acampar por mim, nem há hipótese. E morri logo mal, acho que... Porque esses gajos acampam no sítio e ficam lá boas à espera. O gajo de fogo foi lá para baixo, vai aparecer ali no coiso. Vai aparecer... Eu não sei se... Ele vai aparecer ali no... Como é que se diz? No bridge. Isso não funciona. Black, tá sem ver... Não morri meu! Com fogo meu! Não consigo matar! É matar o gajo meu! Com fogo! Olha lá meu! Com fogo meu! O gajo de lancer venceu o fogo! Com fogo meu! Com fogo meu! Com fogo meu! Com fogo. Com fogo meu! Com o lancer venceu o fogo! Com é que pode ser né?! Incoming! Então não é assim, moleque. Moleque, se ele fosse boa, ele tirou as pistoleiras. Ele não tirou. Olha, ele pôs esse cara que não sabe jogar, meu irmão. Ele joga tão mal, meu. Ele pôs o fogo e me foi matar. E deve ser Shagun a player, sabe? Sim, eu vi, eu vi que matou também. E deve ser Shagun a player. Ah, fogo foi ali, double kill. Ah, eu sou o maior. Maior estupro da life. Olha, e vão ganhar o jogo, meu. Olha que gostas, meu turma. Meu amigo. Estás muito enganado, meu amigo. Estás muito enganado. Tchau, tchau.